Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Índia e estou ótima e vim cheia de body splash, o boticário e campeões de elogios. Quem é aí que não gosta de ganhar um elogio quando passa um body splash cheio? Gente, se perfumar pra gente é muito bom, mas quando aí ganhamos um elogio pelo perfume, é muito bom também, não é? Fala a verdade. Deixa aí pra mim nos comentários qual body splash que você passa e que você ganha muitos elogios. Quero saber, tá bom? E você, minha perfumada, minha perfumada, já tá cheiroso, tá cheirosa? Bora passar um body splash maravilhoso? Tem um body splash bom aí, cheiroso? Então passa e bora assistir esse vídeo comigo até o finalzinho, tá bom? O primeiro aqui, gente, todos o boticário. Tá lembrando que a nossa seleção pra você ganhar elogios hoje é do boticário. Bendito Cacto, o boticário da linha Cuide-se Bem. Maravilhoso, né? Quem conhece esse body splash sabe que é um doçor muito gostoso, gente. Bem docinho mesmo. Delicinha demais. E que traz, sim, um certo frescor, né? Traz aí muita versatilidade. Inclusive, todos aqui que eu tô trazendo pra vocês. Até tem um aqui, gente, que ele é um pouco mais, digamos, cheiro de rica, né? Aquela coisa aí. Bem sofisticado, isso. Body splash sofisticado e elegante. Temos aqui também, já já vou mostrar pra vocês, tá? Esse daqui traz o doçor. Ah, versatilidade maravilhosa. Se você gosta de body splash docinhos pra usar durante o dia, pode postar no Bendito Cacto da linha Cuide-se Bem. Porque eu adoro os body splash da linha Cuide-se Bem, né, gente? São body splash aí mais em conta do que da linha Dream, por exemplo, né? Mas que trazem muita qualidade. Tem ótimo desempenho na minha pele. Inclusive, gente, esses todos aqui que eu tô trazendo pra vocês. Todos, tá? Tem ótimo desempenho na minha pele. Tem desempenho aí de perfume. Às vezes o perfume nem tem o desempenho. Tão bom, não é? Mas é sério o que eu tô falando, tá? Esse body splash tem super, é um body splash que tem uma performance bem legal na minha pele, tá bom? Dá pra você usar qualquer situação, qualquer ocasião. Todos eles aqui, tá? São versáteis aí, mas que você vai arrancar elogios. Outro aqui, agora eu vou trazendo a linha Dream, tá? Linha Dream, que é viagem encantada. Aí não tem jeito, né, gente? Aí não tem jeito. Com essa pera caramelada que temos aqui, não tem jeito você não ganhar elogios. É muito do soro, é muito gostoso. Essa pera de início, ela é maravilhosa. Quem conhece, quem tem, me conta aí. Delicinha demais, simplesmente perfeita. E tem sim, tá? Logo que você borrifa, você sente o frescor dele, tá? São frescos. Eles são frescos, mas são doces, né? Esses dois aqui primeiros são doces. E sim que traz versatilidade. Se você gosta de docinho, ah, eu quero usar um perfume. Não quero usar cítrico, quero usar doce durante o dia. Você pode usar esse body splash de viagem encantada, tranquilamente. Tranquilamente. Vai ficar docinho aí no seu dia a dia. Não abre mão do seu doçor. Pode usar esse body splash, tá bom? Dá pra você ir desde a padaria até o casamento, assim que falo. Esse aqui tem um cheiro, gente, até de perfume importado. Sabe aquele cheiro da pera caramelada? Tem sim. Dá pra você usar, dá pra você ficar sofisticada no casamento, dá tranquilamente. Então, eu sempre falo, você usa quando você achar que fica adequado pra você. Quando você sentir-se bem, sentir-se à vontade. Perfume é isso, né? Você se identificar com ele. Identificou, se joga aí no perfume, tá? Já já vou mostrar o nosso cheiro de rica pra você, tá? Agora, vamos aqui de coite-se bem novamente, que é o pêssegura. Que fragrância robusta. Que fragrância gorda. Esse pêssego aqui vem com a força total, né? Predomina aí o tempo todo. E o pêssego, ele traz o quê? Uma opulência pras fragrâncias, né? Um cheiro mais gordinho. Não é aquele cheiro leve, fresquinho só, né? Ele é robusto. Então, dá corpo pro perfume. Esse boro splash também aqui, gente, é um campeão de elogios. Passo, ganho elogios, sim. Todos esses aqui são, assim, que eu usei e aprovei, tá? São usados e aprovados aqui. Passa tudo pro regime aí de testes, tá bom? Então, o pêssegura, né? Esse aqui é de 200ml. E ele realmente traz aí uma presença muito grande, né? Não é só frescor, não. Ele, nossa, que isso. É muito gostoso. Eu amo isso. Delicinha demais. Gente, é um frescor. Ele sai, assim, bem fresquinho. É um perfume aberto. É um boro splash aí, alegre. Noto astral, jovial, tá? Jovial, quando eu digo, é a essência dele, né? É um perfume aberto aí, alegre. É pra você aí que tem 13 anos. Pra você que tem 100 anos, tá? Que quer ficar cheirosa, quer ficar perfumada. Perfumada e gosta do cheirinho de pêssego bem prominente? Gosta de pêssego? Então, bora aí com o pêssegura, que é pra você, tá? Agora aqui, gente, o que eu amo? Eu amo. Não é o elegantão ainda, eu só fico checado, não, tá? Mas eu amo. Eu uso muito. E eu uso pra poder ir pra academia. Eu vou doce pra academia. Então, nós... Linha Dream Amor Noir, né? Que também é um perfume, gente. Esse daqui tem uma projeção, tem uma fixação maravilhosa. Todos esses body splash foram escolhidos, assim, gente, perfeitamente pra isso que eu tô falando pra vocês. Pra você ganhar elogio. Pra você arrancar elogio. Porque eles deixam rastro. Esse aqui deixa muito rastro. É um floral maravilhoso, com bastante notas doces. Um mix aí de notas doces. Que é muito, muito, muito atraente, assim. Eu acho ele... Delicinho demais. Ele tem uma pegada sensual, uma coisa assim, sabe? Poderosa, com frescor. E eu acho ele sensacional. Olha que cheiro. É um, pra mim, assim, que é narcótico. É aquele cheiro que eu passo um dia, eu quero passar no outro, eu quero sentir no outro, eu quero sentir no outro também. Às vezes eu passo um perfume cítrico, né? Um perfume, assim, mais leve, digamos. Tipo, perfumes da linha Kayak, né? Que são perfumes mais voltados pra atividade física, essa coisa toda. Daí eu sinto falta de um doçor. Meu Deus, só falta de um doçor. O que fazer? Esse body splash, eu sempre faço combinadinhos de perfumes com ele. Todo perfume que eu passo, que eu acho que tá um pouco sem graça. Ah, tô querendo doce hoje, tô querendo um doçor. Eu coloco junto, gente. É um body splash que ele combina com tudo, tá? Se você não fez combinadinhos ainda, tenta fazer os combinadinhos aí pra você ver. São perfeitos. E esse aqui combina com tudo. É bom que veio nesse frasco aqui gigantesco, né? De 350 ml. E eu uso muito. Eu borrifo com vontade. Você também borrifo assim? Adoro, gente. Agora, o mais tranquilo, né? O mais leve, mas que também rende elogios, é o Acordes Harmonia. Body splash, Acordes Harmonia. É um body splash que tem potência. Ele projeta legal. Então, assim, tudo que projeta bem, você tende a ter mais elogios, né? Porque as pessoas vão sentir. Aquele perfume que fica muito rentinho, muito intimista. Inclusive, o Acordes é um perfume mais intimista, assim, né? Mas o body splash é o mesmo cheirinho, só que eu acho que ele tem uma projeção melhor, assim. O body splash também borrifo bastante, né? Se você quer que as pessoas sentem seu perfume e você quer elogios, você tem que borrifar o perfume. Não adianta a gente dar duas borrifadinhas, assim, ó. Deixa eu falar pra vocês. Tem gente que dá duas borrifadinhas e quer que o mundo sinta o perfume dele. Não vai sentir. Não tem como. Você não deixa o perfume agir. Você não dá chance pro perfume acontecer. O único perfume que eu passo duas borrifadinhas aqui, gente, é o UD, essencial UD, né? Da Natura, UD Pimenta, UD Vanilla, aquela familhinha ali, essencial, tem uns que eu passo duas borrifadas. Estou satisfeita, tá? Mas os demais, gente, posso ter 25 borrifadas do perfume. É necessário? Não. Mas depende do seu gosto, né? Depende do que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta. Gosto de 25, dá 25. Gosto de 10, dá 10. Mas não dá duas, achando que vai acontecer, porque não vai, né? Aí já é querer demais de um bodysplash. Já é querer demais de um bodysplash. Você tá todos os borrifados e quererem ganhar elogios. Tá bom? Uma dica aí pra você. Bora borrifar esse bodysplash direito. Próximo, que é o cara de rico. Cheiro de rico. E você vai ganhar elogios, assim, sofisticadão. Cheiro de portadão, assim mesmo. É o Rosé Native Spa, gente. Cheiro de rosas, né? Tem rosas bem proeminentes. É muito elegante. Gente, às vezes eu passo, tem pessoas que perguntam. Que perfume importado você tá usando? Já perguntam que perfume importado. Não pergunta que perfume, que bodysplash. Não. Que perfume importado você tá usando, né? As pessoas tendem a isso. Sente um cheiro bom já, acha que é um importado. É o Rosé Native Spa Boticário. Esse bodysplash é maravilhoso. Tem ótimo performance, ótimo desempenho na pele, né? E as rosas predominam o tempo todo na minha pele. As rosas sim chamam mais atenção. E eu ganho elogios sempre que eu passo. E as pessoas acham que é um perfumão assim, sabe? Tipo, se você quer passar um bodysplash, tipo um casamento, um batizado, um evento formal, uma formatura, uma coisa nesse estilo, né? Que você precisa tá mais chique, mais elegante, cara de rica. Você pode passar esse bodysplash tranquilo pela mente. Ah, não tô aí podendo comprar um perfume importado. Não tô querendo investir agora, no momento, num perfume aí, né? Que tem esse cheiro, essa pegada elegante, essa coisa sofisticadona. Não quero, não posso. Bodysplash. Vai de bodysplash que você vai arrasar. Com certeza aí você vai ganhar elogios. Porque o bodysplash, gente, fixa legal, projeta legal, tá? Vai ficar com você tempos. Você pode ir pra festa com ele. Então, assim, se joga nesses bodysplash. E me fala aí qual bodysplash pra você é campeão de elogios. Ou quais, né, você usa, que você ganha muitos elogios. Quero saber se você tem algum deles. Se você também gosta. Não se esqueça do like, se inscrever no nosso canal Perfumado. E comigo pro Inça. E comigo pro Tiptof. Bora lá me acompanhar. Beijo.